Música F. Andrea Menezes hoje com a gente, tá comentando o seguinte, que tem gente que gosta de usar aquela massa, né, que já vem pronta. Isso, ela já é cozida. Já é cozida. Você não precisa fazer o cozimento, você vai com ela direto pro forno. Mas qual é a sua observação sobre ela? Eu prefiro essa que você cozinha antes, particularmente. Mas se você quiser usar a que não tem cozimento, que vai direto pro forno, é importante você colocar caldo. O teu molho tem que ser colocado um pouco mais. Por quê? Ela precisa de água pra cozinhar no forno. Senão ela resseca, aí fica aquela massa toda durinha, sem estar cozida. Mas eu particularmente prefiro essa. Um breve cozimento ali, quatro minutinhos e vai pro forno. Eu acho que essa é o ideal. Aí você fica sabendo porque aquele negócio na cozinha não fica bom, né, amiga? Aí você fica sabendo. Fica uma lasanha dura. Agora descobriu que a coisa ficou difícil de entender e a família ficou ali, só Jesus. Mas passou, agora você já tá sabendo. Chefe, muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Quando tiver agenda, pode voltar aqui. Só convidar. Ó, tem um painel de oportunidades bem interessante, dá uma olhada. O Tribunal de Justiça do Amazonas lançou o edital de concurso público para a oitava sub-região. São oferecidas 14 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro. A taxa de inscrição custa R$ 25,00 para assistente judiciário e R$ 20,00 para auxiliar judiciário. Outras informações pelo site www.tjam.jus.br. A Defensoria Pública do Estado de Roraima abriu concurso público para preencher 30 vagas de nível fundamental, médio e superior. As inscrições para o concurso poderão ser feitas até o dia 11 de novembro somente pelo site www.concursosfcc.com.br. Os valores das inscrições são de R$ 70,00 para o nível superior, R$ 60,00 para o nível médio e de R$ 50,00 para o nível fundamental. Eu vou pra lá. Não é? Olha, o painel de oportunidade está tão oportuno que a gente já está pensando em se mudar. Quero conhecer aquela região gostosa do Amazonas. Gente, olha, pastor Ronaldo Lucena, nossa psicopedagoga Rosângela Mota. Então, fica a mensagem, né, para que essas famílias queridas estejam atentas. Atentas. Aos conteúdos da TV. Isso, com certeza. Tem um salmo, né, que diz, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. E Jesus também lembrou um pouco sobre isso, dizendo que os nossos olhos são a lanterna do nosso corpo, né? Olha só. Interessante, né, questão do olhar, né? E o salmista, no salmo 119, versículo 37, ele faz uma oração assim, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis e me faz focar nos planos que o Senhor traçou para mim. Amém. Então, é por aí, né? Claro. Está inútil aquele conteúdo? Claro. Não precisa ficar com medo da televisão, não, gente. É só você realmente refletir o que ela faz para você. Isso. E aproveita o que tem de bom nela. Isso. Não é? Gente, é que não está convidando você a desligar a televisão, jogar lá fora, não é nada disso. É ter critério, avaliar. Isso aí. Não é isso? Boas novas. Coloca ela no cantinho dela. Ó, obrigada pela companhia de vocês, tá? Obrigada, Nath. Chefe Andréia, também obrigada pela companhia querida hoje aqui com a gente, você fala asanha, tudo de bom. A Nathalie já já vai vir aqui para comer. E ó, eu quero agradecer a sua companhia querida nesse programinha de hoje. Beijo no coração. Então, a gente encerra com a Jossana Iglesias cantando, fechando com chave de ouro o nosso programa de hoje. Beijo, fica com Jesus, paz. Por mais que eu venho te explicar, não consigo falar, Senhor, o quanto te preciso. Me sinto tão dependente de ti, da tua graça e do teu perdão. Me sinto tão dependente de, da tua graça e do teu amor. Amor Me recuso Viver sem teu amor Me recuso Eu abro mão do que for Me recuso Buscar e não te sentir Eu não devo Me recuso Viver sem teu amor Me recuso Eu abro mão do que for Me recuso Buscar e não te sentir Eu não devo Mais um segundo sentir Vem com a tua presença, Pai Por mais que eu tente explicar Não consigo Falar, Senhor, o quanto eu te Preciso Me sinto tão dependente de ti Da tua graça e do teu perdão Minha alma anseia por tua presença Meus olhos querem tanto Passa a glória Me abraça e me aqueça Meu Senhor Jesus, me abriu Desse teu amor Me recuso Viver sem teu amor Me recuso Eu abro mão do que for Eu não vivo Eu não vivo Mas o teu amor Eu não senti Os meus dias são teus O meu coração é o teu altar Em Teus traços de amor, eu encontrei meu lugar Me recuso, eu abro mão e não te vou Buscar e não te sentir, eu não fiz o mal Me recuso, viver sem Teu amor Me recuso, eu abro mão e não te vou Me recuso, buscar e não te sentir, eu não vivo Mais um mundo sem Tu Buscar e não te sentir, eu não vivo Nem mais um segundo sentir Eu me recuso a viver sem Teu amor, Senhor Eu me recuso buscar e não te sentir, oh Deus Eu quero Te adorar, Senhor Me recuso, eu abro mão e não te sentir, eu não vivo Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim